A pessoa idosa deu o melhor de si para sua família, nem sua própria saúde ou pouco. Hoje, no leito hospitalar ou na esteira em casa doente, ela precisa de um pouco de nós. Abandonar o idoso no hospital ou em casa da enfermidade, em não reconhecer o seu sacrifício, em um crime punido por ele, é algo que entristece profundamente o coração de Deus e, na realidade, é preparar o seu próprio desprezo quando tu foras de Deus. Mensagem do Fórum da Terceira Idade Hoje sou eu, amanhã serás tu.